Boa tarde companheiros e amigos aí, veja só aqui a destruição do incêndio que houve aqui no secadinho dos rios, né? Aí eu vim aqui arrumar, ó, nós já finiquemos tudo, ó, só pegou os pés de limão, ó, veja só aqui os pés de limão aqui, mano, como tá tumbado, as uveninhas, vou botar ação pra elas agora, né, bato? É. Aí as uveninhas, ó, tem um cavho da feira, vai, 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 vai. Tira uma espada aqui, ó. Ó a espada aí que tá nasceu. Pronto, mano. Vamo ali agora. Nosco coco. Olha aqui os ovos da galinha, veja só. Ovo da galinha, ovo da galinha, mais ovo de galinha, mais ovo de galinha. E aqui ó, a breza pôs um ovo ontem e outro ontem. Hoje ela não pôs, ó. Aí vou levar pra casa. Se ela for mais, aí como tem um pato, eu já vi o pato jogando com ela, eu vou deitar. E se não for, eu vou comer esses ovos aqui, que é muito bom, viu? O ovão desse, depois tem que ir mais. O ovão desse, hein? Olha, veja só o tamanho dos ovos, que não é bonito? Olha aqui os ovos da brisa, ó. Põe aqui o meu ciclozinho. Onde todo dia que eu tô trabalhando, não faço queimadas. Porque só nada de ver que essa boniteza dessa rede aí de levinho, sempre eu não faço aqui, não dá pra nada. Eu ajeitei e saio depois. Essas varas, palhas secas, eu aproveito e faço varas. Faço a faxina, fazer aquela cancela aí, ó. Vem lá de casa dessa área, uns 200 metros. Deixa eu olhar aqui minhas plantações. Não, não. Carnaúba, Missa Valeu, Ceará, Brasil. E se inscreva no canal do Salve Macedo. Obrigado a todos. Tchau. Pronto. Pronto. Pentei. Ele fez o pentei, hein, rapaz? Olha lá, ficou legal, vamos olhar. Mas ficou. Quantos minutos? Três? Tchau.